Em 2018, 16, era ridículo. O Paulo Nobre, o Bandeira de Melo, o Bandeira de Melo ficava com um celularzinho mostrando para os repórteres o que aconteceu no jogo do Palmeiras no outro estádio. É ridículo, isso é ridículo. E a gente dá espaço para isso. Estamos encaminhando exatamente para o complemento do raciocínio do Arnaldo, que redunda nisso, pelo que eu estou entendendo. E nós não estamos deixando ele terminar de falar. É a intervenção mais entrecortada em 77. Aliás, viva a 77, do posse de bola. Termina, Arnaldo, para a gente entender o assunto. Polêmica. 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 Ainda bem que aqui cabe debate, porque na televisão não cabe debate. Claro. Se não tem um debate, as pessoas acham que estão brigando. Não, não estamos brigando, estamos debatendo. Não tem briga. Acabou a amizade aqui. Não, não tem isso, não. Mas a gente pode quebrar o pau aqui numa boa. Não, depois tem certeza. Bom, anima a galera de manhã. 9h27, fica todo mundo mais animado na sexta-feira. É isso aí. Fala, Arnaldo. A conclusão final da coisa é que, de fato, como disse o Mauro, não existe mocinho. Como disse o Juca, cada cartola reclama para o seu lado pensando na próxima decisão, a favor ou contra. E é isso que move as situações. Agora, eu acho que a gente tem que, talvez, depois dessa lambança que reuniu tudo, reuniu num lance diversas coisas, reuniu no VAR diversas coisas e reuniu no pós-reclamação diversas coisas e tal, a gente tentar mostrar ou reivindicar da comissão de arbitragem da CBF e da CBF, menos intervenção no jogo. Quanto a menos intervenção, deixar os jogadores resolverem a parada. Intervir o menos possível. Lamentavelmente, a minha impressão é que, além dos cartolas continuarem advogando em causa própria, sempre, em qualquer situação, com estratégias próprias e não, no geral, para o benefício global do futebol, a minha impressão é que, depois dessa situação, em vez de haver uma reflexão na comissão de arbitragem, uma diminuição da intervenção do VAR e dos palpites, sabe o que vai acontecer? Nós vamos ter mais tempo perdido nas decisões que acontecerem, por exemplo, em impedimentos. Porque o caso foi analisado só um momento do lance, ficou claro isso, um erro absurdo da turma de arbitragem. Então, talvez na pressa, entre aspas, de dar uma decisão, avalizar ou não a decisão de campo. Agora, para mim, não vai haver reflexão nenhuma e a demora, que passou a ser menor nessas últimas partidas, nessas últimas semanas, talvez ela volte a ser aqueles cinco minutos, até todo mundo voltar a fita e ver se teve o lance no pontapé inicial, lá, o resvalão, tal, 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 para intervir ainda mais no jogo. Essa é a conclusão. Não, não vejo diferença alguma nas posturas de clubes e acho, por isso que eu acho, que a questão de colocarmos a discussão por um clube X ou um clube Y, ela é menor do que o problema que está acontecendo no futebol brasileiro nesse momento.